Olá, seja muito bem-vindo ao curso Imersão e Capacitação no Exame de Líquor. Neste curso, você vai aprender de forma atualizada como processar esse exame, como entender a fisiologia e raciocinar junto com o médico, o que tem de mais novo e atual, o que é padrão ouro dentro da análise licórica, e você vai aprender também como você pode estruturar um laboratório de líquidos corporais dentro desse propósito, lucrando muito com esse tipo de exame. Saiba que é um exame extremamente importante na rotina hospitalar e muito requisitado todos os dias em laboratórios de referência e hospitais de referência. E o profissional que domina essa técnica, olha, é um profissional diferenciado. Poucos sabem fazer o líquor e quando sabem fazer, faz de uma forma muito superficial, de uma forma arcaica, de uma forma já ultrapassada. O curso tem certeza que vai ser um diferencial, um divisor de águas na sua vida. E justamente eu, como responsável técnico, como gestor laboratorial, eu procuro levar cursos para os meus alunos que façam realmente a diferença. E eu tenho certeza que você vai se encontrar dentro desse curso de uma forma bastante ampla. Uma vez que a sua mente é expandida, ela não volta atrás. E você vai aprender de forma prática, teórica, demonstrando passo a passo de como fazer o exame e de como interpretar subjetivamente, clinicamente, ao meu olhar, a minha experiência de profissional biomédico de mais de 15 anos de laboratório.